Música Hebreus capítulo 5 do verso 12 ao verso 14 diz assim Depois de tanto tempo vocês já deviam ser mestres mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus Em vez de alimento sólido vocês ainda precisam de leite e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado porém a comida dos adultos é sólida pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau O título dessa mensagem é estratégico Todos os dias nós ouvimos, lemos e assistimos mensagens que dizemos ser para nossa edificação pessoal Sempre estamos buscando solução para os nossos problemas e estamos sempre pedindo que outras pessoas orem por nossa área sentimental, área financeira, pelo nosso ministério, entre outras coisas Não que seja errado pedir ajuda para os nossos problemas ou pedir ajuda em oração para alguém em quem confiamos porém é necessário um amadurecimento da nossa parte Muitos cristãos que já deveriam ser mestres que já deveriam estar influenciando a cultura do reino na vida de outras pessoas e ganhando almas para Jesus estão totalmente focadas em uma só coisa nelas mesmas Muitas vezes as coisas não estão acontecendo ou você se sente triste e essas coisas nunca passam porque não há transparência Ao invés de dizer ore pela minha área sentimental algumas pessoas poderiam trocar para ore para que eu seja liberto da pornografia ou ao invés de dizer ore pelo meu ministério poderiam trocar para ore para que eu pare de ter preguiça de ler a Bíblia A maturidade espiritual começa quando somos sinceros com nós mesmos Mas a maturidade espiritual só vai ter continuidade quando pararmos de nos preocupar apenas com os nossos problemas com as nossas frustrações É muito triste ler os comentários de vídeos do Minuto com Deus e ver pessoas dizendo essa mensagem foi para mim ou isso era tudo que eu precisava quando existem milhões de pessoas sofrendo precisando dessa mesma palavra que nós ouvimos ou lemos mas nós sempre retemos para nós mesmos a palavra Imagine um médico estudar durante 5 anos a medicina e usar tudo o que ele sabe para cuidar apenas de si mesmo não faria o menor sentido Também damos a desculpa de que Deus está nos capacitando ou que estamos esperando o chamado de Deus sendo que o chamado dele é para fazermos discípulos pregando a palavra de Deus lendo a Bíblia Assim vemos que Deus vai capacitando a pessoa à medida que ela vai trabalhando na obra glorificando a Deus e servindo a outras pessoas A maturidade espiritual começa quando paramos de pensar apenas em nós mesmos e começamos a pedir a Deus empatia e compaixão pelo próximo Essa mensagem é para você mas é para te desafiar a despertar a maturidade espiritual em sua vida e te fazer compartilhar o alimento que te satisfaz há tanto tempo Eu quero orar por você Deus nós te agradecemos pela palavra de confronto que não seja mais uma palavra mais um dia mais um minuto com Deus mas que seja um ponto de decisão em nossa caminhada de fé que possamos ser parecidos com Jesus que teve problemas frustrações foi perseguido porém negou a si mesmo e se entregou totalmente a nós quando ainda estávamos perdidos Encha o nosso coração de amor pelo próximo e de empatia com quem nos cerca nos faça enxergar além de nós mesmos e nos livre do nosso próprio ego Eu te peço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida